MÚSICA Acredite, é hora de vencer Errou de novo De graça ali pro Paulinho, vai ter a chance de sair pro contra-ataque o time do Botafogo Vai disparando aqui na direita Hum, era pra ser um lance bonito ali do Assis, mas ele se enrolou inteiro Agora inverteu bem Inverteu pra chegada do Andrezinho Cadê o tiro, vem a batida Acredite que nenhum de nós Já nasceu com gente E lá vem o time do Botafogo A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Vencendo os limites Esse é o Paulinho Boa, a bola aqui pela esquerda O Assis tem liberdade O São Paulo desarrumado Olha o Assisinho Foi pra dentro da área Veio com ele o Miranda Vantagem o time do Botafogo Eduardo Eduardo Ratinho Esse é o Assis aqui na direita São Paulo organiza a marcação Ele vira tudo Lá todo Esse é o Assisinho Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói Esse é o Assisinho Torcedor pede pressa Pede uma saída mais veloz de bola Assis Vira Jogada lá pro lado esquerdo Recula Rodrigo Soares Aliás é o Assis Recebeu do Assisinho Aí a virada de jogo Para o Ribeirão Preto Túlio Souza Tocando ali pro Assis Túlio Vamos ver a atitude do Botafogo Agora pro segundo tempo Tá perdendo o jogo em Campinas Assis Andrézinho Coloca na frente pro Pablo Escobar Vem meu dor Essa fé que te faz imatível Te mostra o teu valor Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras Andrézinho Andrézinho topou pro Assis Devolução lá pro Andrézinho Campeão Vencedor Vencedor Deus a asas Faz teu valor Campeão Vencedor Vencedor Campeão É tanta que te faz infatível Te mostra o teu valor Acredite, é hora de vencer Botafogo de novo pra frente Deixa agora um pouco mais atrás ali com o Assis Pressionado pela marcação Mas fica com o lateral de qualquer forma Lança aqui pro lado esquerdo pro Assis Domina pro time do Botafogo Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói Aí o Assis Continua uma ali bem à esquerda Fortalezas Conquistando o impossível Pela fé Campeão Vencedor Deus das as Pelação do Botafogo Assis Andrezinho Maurício Ramos Sai errado, posse de bola de novo do Botafogo Sai Assis Te mostra o teu valor Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói Ele tá saindo jogando por ali A equipe de Ribeirão Preto Esse é o Assis Pela fé Pela fé Campeão Assis Pela fé Pela fé Faz teu valor Assis Acredite Acredite É hora de vencer Essa força Essa força Essa força vem Já nasceu com jeito pra super-herói Já nasceu com jeito pra super-herói Clávio Recife Deixa a bola correr Ele e o Roberto Lopes Ele é mais rápido Clávio Recife É mais habilidoso também Jogou no Assis Tá racha passando Assis é canhoto Assis Bola pela linha de fundo Só se o PFC Aqui De novo o Emerson Assis Dõi uma vaga do Elielton Jogou a bola na frente Roberto Lopes Marcou falta O Wallace Nascimento A gente falta para a Liga Acredite E nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Entrou durante o último jogo no empate Com o Náutico 2x2 no Recife E tem o Assis Toca no camisa 7 Que domina Olha pra frente Vai pro meio Vai pra direita Reclama Pede a passagem de alguém Roberto Lopes e Léo Guerreiro Bola em cima ali do Asprila Assis Flávio Recife Corre na frente Ele corta Agora corre Assis Corre também Flávio Recife Assis Jogou a bola na frente Tá racha toca na bola Joga na frente pro Assis Gira em cima do Roberto Lopes Põe na frente Vai embora Tocou no Júnior Ela é errada Júlio terceiro adianta Caju no carrinho Júlio terceiro com a bola Tabelou com o Assis Que recebe de novo Deixa a bola correr Passa pelo Marquinha Faz a abertura na direita No Júnior Flávio Recife na área Passou o sal Júnior vai sozinho Júnior Você pode quebrar Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Sampiã Sampiã Vem ser sozinho Vem ser sozinho Vem ser sozinho Vem ser sozinho E aí